Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Pô, rapaz, o que você fez aí, velho? Hã? O que você fez aí? Fui lá, tipo, hop high, acordei, tava frio, nem pensei em passar protetor quando eu vi. Mas não cheguei o protetor lá? Não. Quando eu vi no meio do parque, você falou, nossa, tava marcado aí com a orelha, velho. Tava vermelho, velho. Você tá queimado, velho. Romando. Não, você nem viu ontem, hein? Ontem eu fui com a máscara do Mansão Marona, fui marcado na cara, velho. Gostou do rocara? Top, velho. Mansão Marona. Foi eu que entrou marrom lá na montanha russa, velho. Chorou? Não, nem fechava o cinto, velho. Três metros de altura, velho. Galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área. Quero apresentar pra vocês aí um novo integrante da nossa Fraternidade X. Você que não acompanha, eu não tenho mais mansão, vai. É uma fraternidade agora. E o novo integrante dessa Fraternidade X. Ex. Entrevistário ali, ó. E aí, rapaziada, sou lá do Instagram. Não sei se ela é... Acredito que tem várias pessoas que me conhecem aí, velho. O personagem é cabisbaixo. Entendi. E eu vou largar aqui. Eu só não vou botar aqui agora porque não deu tempo. Mas vocês vão conhecer o personagem. Inclusive, ela tá de prova aqui. É pra você vir pro outro, velho. Não tem nada a ver com essa cara aí, velho. Não tem? Tem não, velho. Olha, o personagem diz que fuma, diz que bebe, usa tornozeleira. É melhor eu botar o personagem pra você conhecer logo. Dá pra fazer aí, pai? Já, já vou botar aqui. Mas explica pra galera, tipo assim, o que você fez pra chegar onde tá hoje? Eu vi que você é um cara que tem o Instagram de meio milhão. É isso mesmo? Meio milhão de seguidores? Meio milhão e mais 60 mil. Aonde você mora? Aracaju, Sergipe. Sergipe, é isso? Minha vizinha é a mulher pedra hoje. Explica aí pra galera, mais ou menos. Assim, eu comecei o vídeo, o começo de tudo foi eu e um colega meu. Que ainda rola ele, Erickson. A gente faz estilo um casal. É estilo vida real mesmo, entendeu? Ele é minha mulher e eu sou o marido. Mas não existia o personagem. Agora que existe, a gente foi atualizando. Porque sempre assim, você tenta uma coisa e não dá certo, você vai reformulando, reformulando, até o ponto que chegou o personagem hoje como ele tá. Entendeu? Usa tornozeleira, é maloqueiro, levando as gírias da cidade, estilo vida real mesmo. Aí o quê? É uma confusão da porra. Eu, eu, como era namorado dela, que chama Migueli, a gente armou um barraco pra ela terminar comigo, pra vir o personagem, pra ficar só os personagens, porque ele tem um personagem e eu tenho um personagem. É melhor eu migrar o personagem logo de vez. Aí daí, negão, olha, fui tentando reformular, fui dizendo que o personagem foi preso, e até hoje ele já saiu, mas cumpriu a pena, ninguém sabe o que é, ou porque foi preso. É uma confusão, é uma confusão. Tudo isso ocorre dentro do Instagram? Tudo isso ocorre dentro do Instagram. Tô migrando agora pro YouTube, mas... Dentro do Stories ou dentro do Feed mesmo? Não, é vinculado os dois. Story e Feed, Story e Feed. Agora eu tô curioso, dá pra se trocar aí, pai? Rapaz... Daqui a pouco eu venho aí. Me dê cinco minutinhos, molecão, tá ligado, rapidão. Como tá a audiência pra galera acompanhar? João Vito, João Vito sem C, underline, H-I-H-I. Que esse H-I é... Vou deixar aqui, vou deixar aqui, vou deixar aqui. Outra pergunta, qual foi a velocidade, pai, que se inventar, como é que foi? Fala aí, tô mandando mensagem. Ah, meu irmão, velho. Vai, olha aí, eu se inmei. Ele não me colocou, ele me mandou mensagem. Velho, não, eu falei com teu gulho, ele me mandou eu ir, eu vou segunda-feira. Falei, meu filho, é assim... Eu sei como é chato, às vezes, assim, a pessoa chegar em alguém, do nada. Não sei nem explicar direito. Tipo assim, a galera pensa que quer se aproveitar algo. Sabe como é a internet, né, hoje em dia. Aí, tipo, não, pô, vejo o cara como um influenciador pra galera, visionário, dá oportunidade, como vejo. E eu tô conhecendo hoje, tipo, o que ele é na rede social, YouTube, Instagram, é a pessoa que eu tô conhecendo hoje. Ei, graças a Deus, velho. É de coração, tô falando de sincero. Aí, enfim, tá fluindo. Ih, mano, a porta do homem aí, velho. Você aceitou a passagem, vem com o tempo. Ah, olha, olha, pra você ver como é as coisas, olha. Eu mandei mensagem pra ele, foi numa quinta, não, foi numa sexta. Eu queria que você visse no mesmo dia, não. Não, diga aí, agonia, não me conhece nem nada. Eu mandei mensagem numa sexta de madrugada, quando foi na mesma sexta, foi à noite, ele me respondeu, ele botou, quer vir quando pra SP? Compre sua passagem amanhã. Não, eu tô doido, eu acho que eu vi aqui. Não, é mentira. Aí daí eu fui ver, respondi ele, tipo, ele queria que eu fosse no sábado, tipo, vinte e quatro horas depois. Aí não dava, né, pai? Eu tenho compromisso também, tá ligado? Aí daí cumpri o compromisso, graças a Deus. E como eu falei a ele, ele disse, pô, velho, deixa eu arranjar a passagem, porque nunca viajei de avião, nunca vim pra SP, só fiquei em Aracaju. Minha primeira vez que eu viajei, já passei por umas coisas do cara. Pô, mas aí... Mas tudo vale a pena, né? Foi rápido, foi rápido. Teve uma turbulência lá, mas... Mas sabe, eu cheguei bem. Aí você falou, não tem dinheiro pra passagem, pai? Foi, ele falou. Pô, aí eu disse a ele, vou cumprir o... O meu, como é? O compromisso. O compromisso sábado, que é participar de um DVD lá, do Acatório da Cidade. Deu bom? Deu bom, graças a Deus. Cumpri. Ia pegar a mexeria, ia comprar a passagem e vim. Ele, não, eu pago a sua... Aí eu pago a sua passagem. Aí eu, pô, não, vou pelo menos esconder o dinheiro, porque eu pago a volta ali, não. Eu pago a ida e a volta. É o porra, agora não tem como. Agora mostra o personagem. O que é isso aí, pô? Quem é tu, pô? Ô, gente, véi, vai ficar me gravando mesmo, é, véi? Eu agora, aqui, uma hora dessa, véi? Riscar duas negas que eu pego, me ver por lá. Moleque, olha, isso é sujeira, véi. Pare com isso aí, tá pagando de doida, véi. Ainda mais se os homens veem agora que eu saí de casa, véi. É só o cara ter que estar dentro de casa, molecão. Ô, gente, pare de gravar, véi. Ô, Chito, o que foi, véi? Que você tá gravando, meu irmão, ô, Chito. Quem é tu, pai? Fala da onde? Que quebrada que você veio? Eu sou de lá de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, tá ligado, véi? Olha, eu vim pra pegar umas negas aqui, daquele jeito, véi. Olha, o contato do cara tá ali, só chegar no PV, meu filho, daquele jeito, véi. E eu também não é pra ligar pros homens, não, véi, vu. Que eu vim aqui, eu insolei o bagulho pra poder chegar aqui, molecão, tá ligado? E esse que não é o quadrado aí? Ué, cão, é daquele ar, nega. Só, ó, cê, a nega mijar guaraná quando o cara chega lá de quebradinha. Aí, molecão, não tomar esquenzinha ali na esquina. Oxe, a nega já vem daquele jeito, molecão. Quando eu pego a carroça lá do meu parceiro, ó, nós batemos um fleco e faz uns quinze contos e vai lá e bateu uma, tá ligado com as... Oxe, cê, é doido, é cheque, véi. Ué, que eu pare de gravar, mas as negas que eu pego é sujeira, véi. A nega que eu pego, o Miguel, ele chegar aqui, ela acerta seu passe. Moleque, ó, não fale não, véi, pai, que eu tô aqui, véi, porque aqui é cheio de nega, tá ligado? Se ela me vê, ela vai me cortar, véi. Vamos dar uma volta aí, pai, pra você conhecer? Tem nega aí, véi. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá na academia, pai. Vira a esquerda aí, pai. Vamos. Aqui é, véi. O legal... O som antes. Lá embaixo, pai, cuidado. Ei, tchau, cara. Aqui é, véi. E desce, desce, pera aí. Ué. Tá mandando um drama, parceiro, até mandando um drama. Eita, caralho, véi, quem tava? Acabou, é uma caverna, não dá graça, aqui é, véi. Oxente, véi. E os ETs, véi? Ação maluco. Rapaz, eita, caralho, me lembrei daquele recuo, já como parceiro, nós tínhamos fumando uma maestrinha lá, nós veio lá, acordei e saí, véi, ói. Você já entrou na academia antes? Não, véi. Tá ligado, não, véi. Então, as negas gostam dos magos daqueles fechos que o cara pega ela na... Oxe, cê é doido, eu vou te pagar de doido, é, véi. Eita, caralho, véi. E aí, pra cá? E a banquinha ali, véi. Oxente. Pô, e aí, parceiro? Beleza, véi. E aí, pra cá? E aí, pra cá? Véi, sai cantando. Três. Três. Deixa que eu ajudo ela aí, véi. Oxe, deixa eu ajudo... Três. Dois. Três. Porra, véi. Oxe, que para de gravar. Com a Miguel, ele vai ver, véi. Diminui. Não, mente, véi. Oxe. Vai, vamos. Vamos, moleque. Vamos, 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 vamos. Porra. E aí, moleque. Fica me gravando. Vai me entregar pro bagulho, véi. Ó o povo tudo a andar aí. Se pegar o que tá pra cá, ele vai me entregar, moleque. Você conhece ele, Ana? Eu não. Pergunta pra ele, que ele é. E aí, tem prazerro com a birra básica. Eu vou agarrar isso. Oxe, o que é isso? Mostra. Ô, ó. Que é? E a galera que é legente, moleque. Deu tempo de sentir o perfume, pai? Oxe, não tem. Porque eu sou legente. Eu quero ter... Chegar naquele jeito. Eu tô ligado, moleque. Oxe. Que é o sério? E a loirinha ali, pai? Tem lá, tem lá uma menina igual a loira aí na sua cidade lá? É de lá da Aracaju, é, véi? Tem? Tem menina assim lá? Tem, moleque. Se eu tenho que ter outros contatos. Chega, eu tive que topar de cheat, moleque. Então, por que contato? Porque só o WhatsApp parece de lanchonete. Fica travando, véi. A amiga tá andando pro cara, véi. E aí, tudo bem? E aí, moleque. Olha aqui. Você gosta aí de levantar o bagulho, né, véi? Não é qual é a cobertura? Já tô entrando com o calor aqui. E aí, moleque. Eu agora desbloquei aqui. Eu já boto o meu... Já vou botar uma aqui, só pra aqui no celular dela. E aí, desbloquei aqui, véi. Pra mim usar o calculador aqui rapidinho, véi. Fazer uma soma aqui, tá? Eu vou pegar um carro aí. Deixa eu ver aqui quanto é, vou ver, ó. Aqui ela vai falar aí comigo, machado. E quando ela vir aqui, já vai bater, ó. Passei, duro. Ele é o zevo, moleque, ó. Tá aqui, véi. E aí, tudo bem? E aí, moleque. Você não conhece ele, não? Não conhece. Não conhece ele? Tá de baixo, véi. Você me conhece. Até Deus falou dele pra mim. Oxi, de velho. Você é youtuber ou MC? MC? MC, pô? Oxi. MC o que, moleque? Ela tá pagando de doido. O bagulho rola lá no Instagram daquele jeito, moleque. Oxi, de velho. É pra essa, velho. Ela tá pagando de... Prazer, eu não sei a Alice, não é pra seu. Prazer. O mundo é a cabeça baixo, velho. Eita. Oi, é igual o meu amigo que tem uma tornozeleira igualzinha. Você nem sabe. Não fique gravando. Você não sabe a maior. Eu vou te mostrar uma coisa. Se prepara, fala. Ixi, pai. Ixi. Cabisbato. Nossa, achei que ia mostrar uma tornozeleira. Essa gelinha, cara. A nega tem um bagulho mesmo que eu creio, velho. Caraca, velho. Tá meio fita. Tá meio fita. Já pode passar por... Você andou me copiando, né? Conexão. Você que tá me copiando, moleque. É isso mesmo? É o molecão aí. Já é o direcionamento pro cara. Qual que é a sua quebrada? Caracajú, molecão. Eu sou do Parque Paraíso. Parece? Caracajú, tô bem, é? Onde é, moleque? Olha esses bagulhos aí. Parque Paraíso, você vai dar certo? Com o redondo, parece não? Tô ligado, velho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, meu. Ai. É mal, velho. Oxi. Que lindo doido. Oxi. O que eu tô fazendo aí? Nada, eu tô conversando com ela ali pra pegar ela. Vai me trolar? Eu tô arrumando a minha calça aqui. Galera, então acompanha o canal da Fraternidade. Cheques. Cabisbaixo. Vai descer agora. Já vai descer agora. Já vou meter macho. Vou pedir Uber pra ele. E tá aí. O canal mudou de nome. Não tem mais mansão. Não tem mais... Vamos gravar pro Brasil todo. Quinta-feira agora. Tô indo pro Paraguai. Guaraviton, beleza? O segundo patrocínio que eu vou revelar. Patrocínio. Não se compara com os patrocínios que eu tenho agora na Maromba. Outro patamar, galera. Acompanhe. Quinta-feira eu tô no Paraguai. As fronteiras estão abertas. Eu vou poder postar o novo patrocínio que vem aí. Patrocínio que vai estar dentro da Fraternidade X. Então acompanha. Acompanha, seu desgraçado. Que desacreditante. Eu vou dar ideia que não é ser pouco ao sistema humano. Eu vou dar ideia que não é ser pouco ao sistema humano. Eu vou dar ideia que não é ser pouco ao sistema humano.